É a da luxúria, caramba, ela tem que ser muito mais bonitona que essa. O cara tá bom com esse pote, hein? Parece o que aconteceu com o dragão no episódio anterior. Regenera que foi de boa. Já tá o protagonista agonizando. Ele começou até bem, depois só tá levando uma surra. Cara, minha filha, não tem nada a ver com luxúria. Tá legal a doideira visual que estão fazendo aí com as transformações dela, é um trabalho de fazer. Bacana.